Cara, eu tô alugando tanto carro na movida, que eu já ganhei até um cartão fidelidade. E com ele eu posso juntar os pontos, trocar por diárias e vários outros benefícios. Gente, vou indicar pra vocês um restaurante novo aqui em Búzios, tem mais ou menos 3 anos. Se chama capim-limão, fica entre manguinhos e geribá. Tem uma comida muito natural, apesar de que hoje é feijoada. Mas tem um cardápio totalmente light pra você que não quer perder a linha durante a viagem. E eu vou comer a feijoada hoje. Não, eu vou comer de tudo um pouco porque eu preciso mostrar pra vocês. Todo dia tem um buffet de salada, vai mudando. Pedi um suco aqui detox, que vem couve, gengibre, limão, laranja, agrião, pepino. Não, mas é tipo isso mesmo. Mas tá bom, cara. Por incrível que pareça, tá bom. Eu que sempre fui contra, se for detox mesmo, vou tomar ele o dia inteiro. Chegou minha feijoada pra uma pessoa, mas parece pra um batalhão inteiro do exército. Vem com caldinha de feijão de entrada. Feijoada aqui é toda sexta-feira, tá? Certo. Caraca, muito bom. Galera, uma dica agora que pode parecer óbvia e é óbvia porque todo mundo que vem pra Búzios tem que vir no Chame Show. Eu vou conhecer o dono e ainda vou fazer um crepe. Tem coragem? Tem, 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 pô. Esse é o chefe. E o Tiff tava me falando que ele é da Bélgica, trabalhou no Clube Médio e aí enjoou. Pô, pra alguém enjoar de trabalhar no Clube Médio, DJ ó, só com gata lá animando, animava a piscina. Não, não enjoei, não enjoei do Clube Médio, mas dei uma volta no Brasil, descobri o Búzios em 1980, a terra de ninguém. Mas você é minha. É da minha, vou comprar tudo. O Chame Show é um clássico de Búzios. Eu vi show da Fernanda Abreu aqui, Cássia Heller, Barão Vermelho, Cidade Negra. A galera sempre veio atraída também pela animação. O crepe é bom pra caramba, mas também a galera é animada. Então, olha, eu sempre quis ser o cara do Chame Show. Hoje eu posso tentar fazer o crepe? Vamos. Sério? Vamos, vamos, vamos. Caralho, vamos ver o que que vai dar. Qual o segredo da massa de crepe? Cimento. Cimento? Arreia, brita. Você tem certeza que eu não vou saber. Olha aqui o meu crepe, a qualidade. Como eu aprendi rápido, eu tenho esse talento. Confirma, confirma. Tá, então eu vou provar agora, queijo, presunto, orégano e tomate. Galera, eu tô cada vez mais apaixonado por essa orla aqui, o Porto da Barra. Aqui tem um canal que passa entre esse deck e o outro deck, onde tem os restaurantes. e agora eu vou num lugar aqui que me parece bem legal, que é o restaurante da Dona Jo. Olha só, pra começar, essa aqui é a Dona Jo. O que que a gente pensa que é a Dona Jo é uma senhora, cozinheira, tipo, gordinha. Não, 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 não pensa. Mas o seu nome é Jo? Joana. Joana. Mas agora eu vi a Dona com dois N's, então tem alguma coisa de Itália ou não? É, a gente tinha uma história de fazer uma comida italiana, de ter essa essência, pode ter essa essência. Vocês são descendentes italianos e tal? Eu sou. Eu também. É? Tem passaporte? Não. Tem que fazer, eu te dou contato. É, é verdade. Sério? Você é o marido, qual é o seu nome? Eduardo. Eduardo, que escolheu o nome do restaurante. Foi. E ela é chefe, a Jo? Sempre foi. Não vou falar quantos anos, porque mulher não gosta. É, não sei. Muito falar, 23. Muitos anos. Muitos anos. Qual a inspiração pra fazer esse cardápio que tem peixe, tem carne, tem tudo? A minha formação culinária é francesa, a minha técnica é francesa. Só que a gente vem de uma história italiana grande, assim, fabricando os próprios pães. Tudo é feito aqui na casa. Todas as nossas massas, tudo. A gente não compra nada pronto. A gente tá aqui em frente ao mar, né? Trabalhar muito com os frutos do mar, porque a gente tem um barco aqui que entrega pra gente fresco. É muito gostoso. Muita gente também vem pra um lugar de mar querendo comer frutos do mar. É, muita procura. A gente até vende carne por ter uns clássicos, assim, há 10 anos de uns pratos que são carro-chefe que eu não consigo tirar, porque tem os carnívoros. Dentre todas essas opções, a gente pediu um bobó. Cara, eu vou falando aí, minha boca vai... Mas é aipim e barua com camarões e nossos temperos, acompanhados de arroz basmati. Quem é basmati? Arroz basmati é um arroz de grão longo, bem branquinho, de origem tailandesa. Ele é muito repressante. E a farofa crocante de taioba? Taioba parece um apelido pra quem é meio idiota, seu taioba. Taioba é uma folha que ela lembra muito a costela de Adão e parece muito com a cor, viu? O gosto é muito parecido, porém ela não é tão amarga. Chegou meu bobó. Nossa, mas tá linda a apresentação. Tá bom? Taioba. Esse é o taioba? É o taioba, né? Cara, que delícia, brother. Puxa, que... Eu tô de chorar de emoção. Sério, porque quando entra na boca, tu já sente todos os sabores em disparado. Entendi. Gente, você pode vir comer aqui todos os dias? Nossa, cara, mas ó... É bom cozinhar assim pra alguém que gosta tanto dele. Cara, eu gosto mesmo. Eu tô de chorar de emoção. 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 Obrigado.